Bom, então hoje nós vamos falar sobre concurso de crimes parte 1. Uma das aulas importantíssimas, né? Porque o concurso de crimes, na verdade, ele é uma causa de aumento de pena. E, portanto, se eu tiver uma situação em que o cidadão está em concurso de crimes, a pena dele será aumentada fatalmente. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Conceito e espécies. Bom, quando um sujeito ou agente que pratica o crime, ele faz mediante unidade ou pluralidade de ações ou de omissões, pratica dois ou mais delitos, surge, então, concurso de crimes ou de penas, que é o concursus delictorum. Preste atenção no conceito. O agente, o sujeito imputável, mediante uma unidade ou pluralidade de condutas, ele pode, com uma conduta, com um único tiro, matar duas ou três pessoas, ou ele pode, com uma pluralidade de condutas, por exemplo, ele pode assaltar um ônibus e subtrair vários, praticar a conduta contra vários passageiros desse ônibus. Ele pode praticar essas condutas mediante ações, condutas positivas de fazer, ou ele pode praticar mediante omissões, que são condutas negativas de não fazer. E aí, se ele o faz com dois ou mais delitos, surge, então, a caracterização do concurso de crimes, que é a nossa aula de hoje. Então, nós temos três espécies de concurso de crimes, tá? Eu tenho o concurso material, o concurso formal e o concurso de crime continuado. Vamos repetir. Concurso material, concurso formal e o concurso de crime continuado. O concurso material verifica-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos, concurso material homogêneo, ou não, concurso material heterogêneo. Vamos explicar detalhadamente esse conceito. O concurso material, ele se caracteriza quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão. Ora, imaginemos que nós aqui, nesta sala, eu tivesse um atirador e ele estivesse com uma metralhadora e ele chegasse aqui nesta sala e começasse a dar tiro aqui desse lado. Desce um tiro aqui, pá, depois desce um tiro ali, pá, e depois ali, pá, e depois ali, pá, e depois ali, pá. Como foi o que aconteceu alguns anos atrás, quando aquele estudante entrou no cinema, eu acho que vocês se lembram desse caso, e atirou em várias pessoas no cinema. Esses casos que acontecem lá nos Estados Unidos, em que as pessoas são, infelizmente, ceifadas as vidas, as pessoas entram nas escolas e atiram nessas pessoas. Ora, se ele pratica mediante mais de uma ação ou omissão, a ação dele foi múltipla. Ele chegou, ele deu tiro primeiro no início lá da escola, depois ele deu tiro na sala da diretora, depois ele deu tiro no corredor, depois ele deu tiro na outra sala, depois ele deu tiro lá no local onde eram servidas as merendas. Enfim, eu tenho mais de uma ação ou omissão. Se os crimes forem idênticos, idênticos aí, eu tenho furto, 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 roubo, 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 estupro, estupro, estupro. Eu tenho um concurso material homogêneo. Homogeneidade diz respeito a crimes que são idênticos. Lesão corporal, lesão corporal, lesão corporal, estelionato, estelionato, estelionato. Ou eu posso ter concurso material heterogêneo. Eu posso ter uma lesão corporal, posso ter um homicídio, posso ter um estupro, eu posso ter um estelionato, uma situação mediante sequestro e um roubo. Então, eu terei um concurso material heterogêneo. Imaginemos que um cidadão entra num ônibus e subtrai primeiro os pertences sem que os passageiros vejam. Depois que alguém, quando ele é descoberto, puxa da arma e então passa a empregar violência ou grave ameaça para subtrair. No primeiro momento eu tive um furto, no segundo momento eu tive um roubo. Portanto, se não sendo idênticos, não teremos então um concurso material homogêneo. Teremos um concurso material heterogêneo. Para ser idêntico, ele precisa ser o mesmo crime. Se forem indiferentes os crimes, eu terei um concurso heterogêneo. Bom, então aqui, exemplo. Um indivíduo rouba um veículo. No primeiro momento ele usou violência ou grave ameaça, ele subtraiu o veículo. Atropela e mata um pedestre na fuga. Na hora em que ele atropela e mata um pedestre, ele pratica homicídio na direção de veículo automotor, que é diferente do roubo. Depois ele rapta uma mulher com o fim de praticar com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. E aí eu vou ter um sequestro qualificado pelo fim libidinoso, que é diferente do homicídio na direção de veículo automotor, que é diferente do roubo. Há, no caso, várias condutas e vários crimes. Eu tenho o roubo, eu tenho o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, o roubo previsto no artigo 157. O homicídio culposo na direção de veículo automotor. E tenho também o crime de sequestro qualificado previsto no artigo 148, parágrafo único. Por que sequestro qualificado? Porque se você pegar a pena do sequestro do CAPT, que é o tipo básico, para o sequestro qualificado para o fim libidinoso, você vai ver que eu tenho um aumento da pena mínima e um aumento da pena máxima. Toda vez que eu tenho um aumento da pena mínima e da pena máxima em relação ao CAPT, é um crime qualificado. Portanto, eu chamo ele de sequestro qualificado. Lembrando a vocês que, quando for fazer o cálculo da pena, se o sequestro for qualificado e eu pegar a pena do sequestro simples, eu já errei a questão. Então, vocês têm que ter muita atenção para o crime. Se ele é sequestro qualificado, nós vamos ter um sequestro qualificado. E eu não posso pegar o sequestro simples. Consequência. As penas privativas de liberdade devem ser somadas, mas o cumprimento da pena não pode ultrapassar 30 anos, que é o limite previsto no artigo 75. Ninguém pode cumprir mais de 30 anos de pena no Brasil. Muito embora uma pessoa possa ser condenada a 600 anos. Coronel Biratã, do caso do Carandiru, foi condenado a mais de 600 anos. O nosso caso aqui do Eldorado dos Carajás, como é o nome do coronel? Coronel Pantoja foi condenado a mais de quase 200 anos, 150 e poucos anos. Bom, mas preste atenção. Ele pode ser condenado, mas ele não vai cumprir mais de 30 anos de cadeia. Outra coisa. Aqui, nesse exemplo, eu tenho um concurso material de crimes, mas ele é homogêneo ou é heterogêneo? É heterogêneo. Por quê? Porque os crimes praticados são diferentes. Deu para entender? Então, no concurso material, nós vamos aprender que as penas dos crimes são somadas. Quando o concurso for material, a pena dos crimes são somadas. Então, antes de somá-las, o juiz precisa individualizar e motivar cada pena, para que se saiba qual foi a sanção de cada crime. Então, o Supremo já decidiu isso. O que significa isso, professor Franklin? Significa que, primeiro, eu vou fazer o cálculo da aplicação da pena por roubo. Depois, eu vou fazer o cálculo da aplicação da pena para o homicídio na direção de veículo automotor. E, por último, eu vou fazer o cálculo da aplicação da pena para o sequestro qualificado pelos fins libidinosos. Daí que eu vou somar a pena do roubo, somar a pena do homicídio, somar a pena do sequestro, para, então, eu ter o resultado do concurso de crime material. Então, eu tenho também que atentar para o disposto no artigo 111 da LEP. E aí a gente relembra o que diz o 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento de pena será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. Então, eu já sei pelo 111. Se eu tenho aqui uma condenação de um crime A a 3 anos, uma condenação de um crime B a 6 anos, e uma condenação de um crime C a 3 anos, eu tenho que somar, nós vamos ter aqui 12 anos, porque eu tenho que somar, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento de pena será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. Observada! Quando for o caso, o quê? A detração e a remissão. Desses 12 anos, ele ficou preso 2 anos. Desses 2 anos, eu vou tirar aqui... Ela é a detração, né? Eu vou tirar menos 2 anos, vai ficar 10. Desses 10 anos, ele trabalhou o equivalente a um ano para remir a pena, né? Remissão. Trabalhando para cada 3 dias trabalhados, ele desconta um dia de pena. Para cada 3 dias de estudo, ele desconta também um dia de pena. Para cada livro lido, ele vai descontar também uma quantidade de dias de pena. Imaginemos que ele conseguiu descontar um ano. Então, eu vou ter que diminuir também um ano e a pena que ele vai cumprir é de 9 anos. Lembram que eu expliquei isso na aula de sanção penal. Estamos repetindo mais uma vez, porque isso provavelmente poderá ser pergunta de prova. Dê prova. Bom, então, parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se a pena o restante daqui está sendo cumprida para determinação do regime. Eu tenho 9 anos aqui. Se ele vier a ser condenado por um crime dedidado, há 3 anos eu vou novamente somar. E aí volta os 12 anos de pena. Então, vocês estão vendo aí, simplesmente, que eu tenho que levar em consideração a condenação posterior. Diga. Sim. Se for menos de 8 anos, ele vai para o semiaberto. Se o crime, se for menos de 8 anos, é semiaberto. Sempre o resultado final. Mas aí, preste atenção, aqui no nosso caso, teoricamente, aqui ele estaria no regime fechado. Tá? Eu poderia ter, por amor ao debate, vamos tirar esse crime aqui. Vamos supor que fosse 6 anos, menos 2 da detração. Vamos dar um outro exemplo aqui. Peraí, eu vou só tirar aqui, esses 6 anos aqui, tá? Imaginemos que eu tivesse só um crime A e um crime B. E eu teria, então, aqui, vamos lá, fazer o cálculo. Eu teria só 6 anos aqui, só um minutinho, menos 2 anos da detração. Ele viria aqui para 4, né? Ele viria aqui para 4. Menos 1 ano de remissão, ele viria aqui para 3. Ora, 3 anos, teoricamente, gente, preste atenção. Ele está no regime aberto, mas preste atenção. Se a pena não é superior a 4, se ele não for reincidente, se o crime for culposo, né? Se ele não tiver praticado o crime com violência ou grave ameaça. E se as circunstâncias judiciais lhe forem totalmente favoráveis, eu não posso substituir essa pena de 3 anos privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Posso. Aí vem a condenação por um crime C de casa. C de casa. A, B e C. Mais 3 anos. Então, era 3 anos. Mais 3, eu vou ter aqui 6 anos. Teoricamente, ele estava no regime aberto. Com a possibilidade desse regime aberto ser convertido a pena privativa de liberdade em restritiva de direito se ele preenchesse os requisitos legais. Com a nova condenação do crime C, ele foi para o regime semiaberto. Entendeu? Como é que é? Varia de acordo com a condenação. Bom, ok. Vamos continuar. A remissão, eu só coloquei aqui o valor um ano por amor ao debate. Depende da quantidade de tempo que ele trabalhar para ele remir a pena. Eu coloquei um ano aqui. Poderia ter colocado dois. Não, não é. Ele só perde a remissão se ele praticar a conduta que é inapropriada pela lei. Nós já vimos que a remissão é uma cláusula res instântibus. Então, ela está, a decisão dela fica suspensa. Ele fugiu da cadeia, ele praticou uma falta grave, ele desobedeceu, ele praticou um crime, ele perde a remissão. É isso que você quer dizer, né? Realmente ele vai perder a remissão se, mas esse crime C poderia ter sido praticado em outra situação que não se referisse à remissão. Então, cada caso é um caso. Eu posso ter a perda da remissão ou não, dependendo da situação. Bom, concurso formal. O concurso formal também pode vir na prova com o nome de concurso ideal. Hum, perigo. Que parece que nas provas da UAB e nas provas de concurso, o professor só de raiva coloca lá concurso ideal. Epa, ideal, o professor Franklin não ensinou. Só falou formal, material e crime continuado. Pois o concurso formal também se chama concurso ideal. Hum, perigo. E o que é o concurso formal? Verifica-se quando o agente com uma só conduta, uma só conduta, uma só conduta, Ela pratica dois ou mais crimes idênticos, concurso formal homogêneo, ou não, concurso formal heterogêneo. Hum, perigo. O agente com uma só conduta. Na mesma situação que nós vimos ainda há pouco, o cidadão com uma arma em punho entra nesta sala. Apaixonado por aquela moça ali. Ela está rindo, sorridente, mas ela mal sabe que ela vai morrer hoje. Ele chega e aponta. Está esses dois aqui, não, fica aí que você vai morrer também. Está esses dois na direção da bala. O cara quer acertar ela e é daquelas balas que passa por dentro do abdômen do cara. E para aí, passa por dentro. Então, ele dá o tiro aqui. Pá! Passa por esse, passa por aquele carequinha ali. E acerta nela lá atrás. Preste atenção. Suponhamos que os três morram. Eu teria um concurso formal homogêneo. Suponhamos que esse cidadão aqui e o outro ali tenham ferimentos. Fiquem só lesionados. E ela morra. Eu teria um concurso formal, um concurso ideal, heterogêneo. Lesões corporais ou tentativa de homicídio contra um e lesão corporal contra o outro. Tá? Então, preste muita atenção. Por quê? Qual a diferença dessa conduta dele atirar aqui? Com uma só ação, um só tiro. Ele acertou duas pessoas e matou a sua vítima. É porque aqui ele só praticou uma ação, né? Na outra conduta, no concurso material, ele praticou várias ações ou omissões. Então, um exemplo tem aqui. Um indivíduo que, dirigindo o seu veículo de forma imprudente... Vamos lá, colocando. atropela e fere várias pessoas. Nós tivemos aí um jogador de futebol, né? O homem é um animal. Ele andando embriagado. Ele atropelou algumas pessoas que estavam em cima de uma... Na frente de uma parada de ônibus. Umas ele lesionou e outras ele matou. Então, eu tive um concurso formal, heterogêneo, lesão corporal e homicídio na direção de veículo automotor. E ele, então, vai ser responsabilizado. Porque ele, com uma só ação, foi o ato de subir aquela calçada onde estavam aqueles pedestres, matou e lesionou aquelas pessoas. O fato da ação ser única não impede que haja uma pluralidade de atos. Pluralidade de atos, porque ele mexeu no volante, ele pisou no freio, passou a marcha, ele ligou o som do carro. Quando eu falo ação única, não significa que ele só praticou um único ato. Aqui eu estou falando para vocês, eu estou mexendo a minha mão, eu estou mexendo o meu óculos, estou mexendo, estou falando, estou ouvindo, estou mexendo o paletó. Só que é uma só ação que se divide em vários atos. Então, uma única ação não impede que haja a pluralidade de atos. Pluralidade de atos são vários atos. Que são os segmentos em que se divide a conduta. O que caracteriza o crime formal, o concurso de crime formal, e justifica o tratamento penal mais brando, é o cúmulo jurídico. Presta atenção, depois a gente pergunta, porque nós estamos no cúmulo jurídico. Não é a unidade de conduta, mas a unidade do elemento subjetivo que impulsiona a ação. Paulo José da Costa Júnior. Unidade do elemento subjetivo que impulsiona a ação. Lembra que eu falei, que o cara chegou aqui na sala de aula e queria matar a loura. A loura, ela é parafinada, ela é pintada, não sei o quê, mas ele queria matar a loura. O nosso amigo aqui e o outro, carequinha, estavam na frente dele. O pensamento dele estava direcionado para a loura, que não queria mais nada com ele. Os dois estavam aqui de laranja. Então, essa característica da individualidade, daquela conduta, daquele pensamento uniforme, direcionado a uma só pessoa, e que caracteriza o concurso formal. Diferente do primeiro caso, em que o cidadão estava ali para matar uma sala toda. Entrou no cinema para dar vários tiros e matar várias pessoas. Entrou naquela escola para atirar em várias pessoas. Aí eu tive uma pluralidade de intenções. Aqui no concurso formal, eu tenho uma unidade de intenção. Tá? Então, não pode haver, para os vários crimes, desígnios autônomos. Deve o agente objetivar um só fim. Se houver outros fins, será um concurso formal ou ideal imperfeito. Professor, o que são desígnios autônomos? Hum, perigo. Poderá ser pergunta de profa. Desígnio autônomo, desígnio autônomo, é quando ele não tem só um objetivo. Imaginemos que ele entrou aqui, com o objetivo de matar a loura, e viu atrás da loura mais um outro objetivo, um policial. Tem raiva de policial? Viu o policial? Diz, eu vou matar o cara também. Eu vou matar essa loura e vou matar o cara. Então, não é só um, não é uma unidade de desígnio. É uma pluralidade de desígnio. Ou seja, ele visa não só um objetivo, ele está visando dois objetivos. Se eu tenho um concurso formal ou ideal, em que ele tem um único objetivo, ou uma unidade de desígnio, eu tenho um concurso formal perfeito. Se eu tenho um concurso formal ou ideal, que tem uma pluralidade de desígnio, quando ele tem mais de um desígnio, mais de uma intenção, mais de uma finalidade, mais de um esculpe, mais de um objetivo, eu tenho um concurso formal imperfeito. Não, veja bem. Há quem diga que mesmo que ele dê dois tiros, eu dei um exemplo aqui, para não gerar nenhuma confusão, de um único tiro. Mas há quem diga mesmo que ele dê dois tiros, que o que vale não são a pluralidade de atos. Ele disparou duas vezes, mas ele tem uma unidade de conduta. Se ele der dois tiros, mas ele está só com aquele desígnio de matar uma pessoa, seria um concurso formal. Porque o que caracteriza o concurso formal não é a unidade de atos, que ele não tem só um ato, ele não pratica só um ato. É muito difícil um concurso formal, é possível, mas é muito difícil uma pessoa praticar um crime em concurso formal, um concurso de crimes, um concurso formal, com só um único ato. Porque mesmo uma pessoa que esteja parada, ela está respirando, o coração dela está batendo, ela está se mexendo, ela está olhando, ela está falando, então ela está praticando vários atos. Então, mesmo que ele tivesse dado dois tiros, se o desígnio fosse somente ela, eu teria um concurso formal perfeito. E se fosse ela e mais um ex-bum policial, eu teria um concurso formal imperfeito. O que caracteriza? O concurso formal perfeito ou imperfeito é a unidade ou pluralidade de desígnios. Prestem bem atenção. Logo, para vocês aprenderem, o concurso formal imperfeito é punido como se fosse um concurso material. Ou seja, no concurso formal imperfeito, as penas são somadas. Então, ele matou a loura e matou o policial, vai ser somada a pena do homicídio de A com o homicídio de B. Professor, o que o senhor está dizendo é o seguinte, que o concurso formal imperfeito tem a mesma punição do concurso material. É isso mesmo que vocês ouviram. O concurso formal imperfeito tem a mesma punição do concurso material. Por isso que ele se chama imperfeito. Ok. Alright. E, doutor? Ok. Oi. Eu. Chega. Concurso formal. É o que a gente vai ver aqui. É um concurso formal. É. Entenda-se que uma pessoa que entra no ônibus com o objetivo de subtrair o numerário dos passageiros, ele tem um desígnio, né? O cidadão que entra no ônibus para subtrair a carteira dos passageiros tem um desígnio. Então, tem entendimento de que ele pratica um concurso formal perfeito. Tá? Bora com uma pluralidade de atos. Olha aqui. O ladrão que no interior de um ônibus subtrai as carteiras dos passageiros. Aí você vai me dizer, mas professor, como? Não foi só uma conduta. Foi uma conduta, um desígnio e vários atos. Agora, ele poderia praticar com uma conduta? Poderia. Chegava lá na frente, passa a carteira aí, embora. Tá só fazendo assim, a galera vai, joga a carteira aí. Poderia, mas é muito difícil, ele vai ter sempre uma pluralidade de atos. Mas o que caracteriza o concurso formal é a unidade de desígnio. Ele entrou lá para subtrair a carteira dos passageiros. Agora, se ele entrasse lá para subtrair a carteira dos passageiros e sabendo que o motorista é inimigo dele, capital, e ele também tivesse o desígnio de matar o motorista, aí eu teria um concurso formal imperfeito, heterogêneo. E se alguém era de gênero, ele desse motivo que matasse se ele fosse alguém? Aí ele passa a ter um concurso formal, imperfeito, porque passou a ter um outro desígnio. Ele não precisa, ele vem com um desígnio, mas na hora que surge o outro desígnio, a outra vontade, o outro desejo, o outro objetivo, se ele matar a outra pessoa que reagiu, ele responde também. Não. Só se, se provar que ele agiu mediante duas ou mais ações ou omissões. Tá? O concurso material exige que se prove que ele agiu com duas ou mais ações ou omissões. Mas preste atenção, mesmo não sendo concurso material, o fato dele ter pluralidade de desígnios faz com que o concurso seja formal, imperfeito, mas a pena é como se fosse concurso de crime material. Tá? Outro exemplo, uma pessoa que no interior do estádio de futebol xinga vários torcedores. o cara vai pro campo, vai, né? E aí, os torcedores estão lá xingando o... Por exemplo, vocês viram aquela situação que aconteceu com aquele jogador do Cruzeiro quando foi jogar lá no Peru. No Peru. Peru, no Peru. Enfim, vocês entenderam. E... 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 E...